Os moradores da zona sudeste e zona rural de Teresina precisam enfrentar diariamente a buraqueira que se tornou a avenida Camilo Filho. Vamos ver como está neste momento o tráfico por lá. A Nájila Fernandes vai nos trazer as informações, ela está ao vivo e ao que parece já estão mexendo aí, tem obra no local. Nájila, bom dia novamente para você. Exatamente isso, Tiago. Bom dia a você e a todos que estão acompanhando o Notícia da Manhã. A gente está exatamente no canteiro de obras, uma obra importante para resolver inclusive um problema antigo. Aqui do lado, já já o nosso cinegrafista Haroldo Fabrício vai mostrar, a gente tem um riacho conhecido como Itararé, que em épocas de chuvas, principalmente de chuvas intensas, ele acaba enchendo e ultrapassando a via por onde passam os veículos, inclusive um trecho de constante fluxo, principalmente em horários de pico. Mas para explicar para a gente melhor o que está sendo feito aqui nesse local, eu vou conversar agora com o coordenador da Iturbe, Edmilson Ferreira, que está aqui ao meu lado. Muito bom dia para o senhor. Pedir para o senhor explicar exatamente que tipo de obra está sendo feita aqui. Bom dia, Nájila. Bom dia, Tiago. Então, exatamente, isso aqui é a Camilo Filho, que começa aqui na 343 e vai até o Rodoanel. É uma obra importante, é um sonho de 40 anos dessas populações todas, vários bairros aqui, até chegar a todos os santos, São Sebastião, todo o pessoal que está aqui ao lado, no curso, ao longo da rodovia, podemos até chamar assim, que é a antiga estrada da Santana, não da usina Santana, cerca de 12 quilômetros, mais de 15 milhões de reais. É uma determinação do prefeito doutor Pessoa, atendendo aos pedidos e o clamor dessas populações todas aqui. Começou isso já no ano passado e nós estamos já no finalmente do prazo dessa obra. Até o final, começo de abril, meados de abril, essa obra será entregue. Essa é a programação em que, pese, nós estamos exatamente num período chuvoso que tem uma certa imprevisibilidade. A obra seria de drenagem? Essa obra, onde nós estamos neste ponto, é uma drenagem para a travessia da via. Mas a obra aqui inteira, ela se constitui de asfalto, drenagem, alargamento da faixa da pista, com acostamento. Toda essa linha de postos da Equatorial vai ser afastada ao longo da via. Nós estamos fazendo esse deslocamento dessas estruturas de rede elétrica. E aqui, especificamente, nesse ponto, você tem, nós estamos colocando dois bueiros, duas manilhas, dois tubos. A obra teve dificuldade para fazer e ainda estamos com o problema das chuvas, porque esse trabalho aqui com chuva não funciona bem. Um problema antigo, inclusive, coordenador, nosso cinegrafista Arouto Fabrício, mostra agora esse riacho. E, em período chuvoso, ele chega a transbordar? Ele transborda, ele lava a pista, então é uma dificuldade grande, não passa carro quase aqui, é só carro grande. Então, nós temos dois bueiros antigos, de mais de 40 anos, que se revelou agora insuficiente, porque a quantidade de água que chega aqui vai aumentando à medida que a cidade vai crescendo, impermeabilizando suas adjacências aqui. Essa água vem de longe. Ela passa também lá pela Dom Helder. Você imagina aquilo lá, nós estamos fazendo até uma obra lá de pavimento rígido, por conta da quantidade de água que passa ali. Essa obra aqui da drenagem, nós estamos já... A previsão é que até quarta-feira era para ter sido entregue, mas choveu muito. Nós tivemos que fazer aqui, inclusive, retrabalho, por conta da lavagem que a água fez sobre o concreto. Vamos terminar isso aqui. Hoje, amanhã, concreta, nós já estamos com a armadura, vamos fazer uma laje aqui sobre essas manilhas. Até segunda-feira nós tiramos o concreto e fazemos a composição do solo da terraplanagem com a estrutura de concreto aí. E vamos fazer, entregar essa obra. Está programado aqui para quarta-feira da semana que vem. Entregar, funcionando. Pronto, excelente. Está aí a boa notícia que os moradores, principalmente da região e quem costuma passar por aqui diariamente, não é? Precisava ter, que era esse prazo. E a obra, de fato, Tiago, está em pleno andamento. Nesse horário, já as máquinas e os homens também trabalhando. E como a gente já destacou, uma importante obra que vai resolver esse problema aqui, que é constante, que é antigo e que já é motivo de reclamação, principalmente de quem costuma passar por esse local. Com você, Tiago. Muito obrigado, Nájila, pelas informações.